Por trás de um tecido translúcido bege, a claridade do sol revela detalhes do rosto, mãos e dos braços de Luísa que se movem suavemente. E se eu pudesse cantar com as mãos? A fala de Luísa é traduzida para Libras por ela mesma. Diante de uma parede bege em um jardim ensolarado, ela tem cabelos ruivos, longos, com franja para o lado e sombra azul nos olhos. Mergulho. Ela usa um bode nude da cintura para cima e azul marinho para baixo. Esse é o nome do meu segundo álbum autoral. Luísa sorri de olhos fechados enquanto sinaliza. O tecido desliza suavemente no rosto e entre as mãos. E ela brinca com a fluidez da organza que flutua e tremula ao vento ou a um simples toque. Esse CD é para todos. E ele foi pensado também para quem não ouve. Mas se emociona. Ouça. Assista. Sinta. Mergulho. Estendida para o alto, deixa transparecer a copa das árvores e o céu azul. Ora, sob um véu, ela nos encara com um leve sorriso e olha de lado. Ora, ergue o tecido para o alto com um movimento amplo dos braços. E aí, o que é 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 o que Obrigado.